Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, hoje é dia de trazer para vocês aqui um vídeo um tanto especial de Spider-Man Miles Morales, rapaz Porque hoje eu vou mostrar aí todos os trajes que vocês podem liberar nesse jogo maravilhoso Sim, galera! Nós temos diversos trajes aqui que nós podemos liberar, como a gente fez lá no Spider-Man do PS4, né? Que nós jogamos e tudo mais E com o Miles Morales não seriam diferentes, né, cara? Eu já tô aqui já no jeito com o primeiro traje para poder mostrar para vocês Mas antes você já sabe o procedimento aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, inscreve aí no canal E ativa o sininho para poder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site que é o MeioLogo.net, a nossa plataforma hoje de lives E também os nossos grupos do Telegram e do Discord Está tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá, galera, começando aqui com o primeiro traje Esse aqui é um que a gente começa assim, logo no início do jogo mesmo Começou a campanha, tudo com 0% aí Esse é o traje que vocês vão ver logo de cara, entendeu? Muito bacana aqui com uma jaquetinha azul Então outra jaquetinha aqui, parece que meio que de frio, né? Vermelha na parte de baixo dessa azul aqui A máscara do Spider, parece que a roupa do Spider do Miles Está só nessa parte aqui da cara assim e um pouco do peito, né? E tem essa bermudinha, uma espécie de meia calça preta, sei lá E esse tênizinho, cara, eu achei muito bacana esse uniforme que eles iniciaram aqui E aí agora, rapaz, vamos lá Porque nós temos muitos trajes para poder mostrar aqui, ó Depois de um tempo da campanha aí A gente acaba conseguindo esse traje aqui, meus amigos Eu não vou comentar exatamente como a gente consegue certos trajes aqui, não Porque alguns é até mesmo spoiler de história, entendeu? Mas depois de um tempo a gente passa para esse traje aqui, cara Que já se assemelha um pouco mais com o traje do Spider, que a gente está acostumado Mas isso aqui é muito engraçado, cara Porque ele tem esses negócios aqui, essas proteções Tanto no cotovelo quanto no joelho aqui, ó E ele ainda usa um tênizinho, cara É muito esquisito esse negócio, mas tudo bem E eu esqueci de falar dessa vista maravilhosa que eu escolhi aqui Poder ficar mostrando esses trajes para vocês, né? Muito bacana mesmo, cara Muito legal E a coloração dela também é um azul meio esquisito e tal Mas tudo bem, vamos lá É divertidinha essa roupa, eu curti assim também Vamos lá, continuando aqui com a próxima roupa que eu tenho que te mostrar Essa daqui agora é o traje amador Que a gente libera também um pouco depois no jogo Essa daqui, cara, particularmente Achei meio fraquinha, sei lá, meio esquisitinha e tal Faz parte, tá? Só lembrando que eu não manjo tanto das histórias em quadrinhos do Miles Morales assim e tal Então não sei se essa roupa de fato existiu Deve ter existido sim nos quadrinhos, só que eu não conheço Tá aí para a gente poder utilizar no jogo também Esse moletomzinho vermelho com as mangas brancas e tudo mais Essa botina meio que beige, né? É isso mesmo? Marrom, sei lá É meio beige esse negócio aqui Então vamos lá Próxima roupinha aqui que nós temos que mostrar, meus amigos Passando aqui A quarta roupa do jogo Olha aí Essa daqui é massa, mano Já se assemelha mais ao que a gente está acostumado com o Spider-Man aí Com esses detalhes preto, vermelho e branco Muito bacana mesmo E olha só no pé, mano Aqui, ó Que muito louco esse negócio, ó Parece que tem uma divisória no dedão, assim, sabe? Tipo aquelas tab que a gente está acostumado a ver Na cultura oriental e tudo mais Então, assim, bem legal A aranha vermelha na parte de trás desse uniforme aqui Vamos lá pro próximo Selecionando aqui, ó Esse daqui, cara É o traje animado do Miles, mano Muito bacana A gente teve um desse também lá no Spider-Man do PS4 Pra gente poder selecionar Pra gente poder usar pra jogar E é muito bacana a gente ver a diferença de perspectiva Porque o traje ele é animado Ele não é um 3D um pouco mais realista Como a gente vê o mundo do Spider-Man Miles Morales aqui, entendeu? E também no Spider-Man do PS4 Então esses detalhes assim, velho Fazem toda a diferença Porque jogar com isso daqui é muito legal visualmente Sabe? É muito divertido Principalmente quando a gente está se balançando pela cidade e tudo mais assim Então fica muito bacana Vamos lá Próximo traje aqui que a gente vai olhar, meus amigos Seguindo aqui adiante É o traje Brooklyn Visions Academy Outro trajezinho que a gente libera aí durante a nossa jogatina na campanha Ele se assemelha um pouco com o primeiro traje Mas nem tanto assim Só que agora ele já está com a roupa preta também e tudo mais, né? Na verdade eu acho que essa parte de baixo aqui da roupa dele, né? É o que ele está usando na primeira Se eu não me engano O tênizinho e tudo mais A mochilinha agora também Inclua esse fonezinho de ouvido no pescoço e tal Muito bacana Só que agora a parte de cima, né? O capuz e tudo mais assim A máscara no caso Já está preta e tal Já característica com o uniforme que o Miles usa por padrão no jogo Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho Vamos lá Para o próximo traje Esse daqui também é um traje bem bacana Capuz carmesim, mano Esse aqui Nossa, mano É muito Assassin's Creed Esse trajezinho aqui, cara Ele já tem uns detalhes um pouco mais avermelhados, né? Misturado com o preto Que tem menos presença no traje assim Também é bem bacana, mano O trajezinho, ó A aranha aqui atrás se forma de uma maneira um pouquinho diferente Tem aqui na frente também, ó Bacana pra caramba Muito Assassin's Creed esse traje, velho Mas é muito legal também Esse aqui eu usei ele um pouquinho quando eu estava jogando a campanha Vamos lá para o próximo traje, meus amigos Traje ATAC Ou traje ataque, né? Como vocês preferirem, ó Esse traje também, cara Eu achei ele muito foda Porque, assim Além desses neons que ele tem Essas paradas parecendo energia circulando dentro do traje, né? Ele tem esse aspecto um pouco mais robusto Que parece mais uma armadura do que uma roupa mesmo, assim Esse também eu usei ele bastante tempo jogando na campanha Eu achei muito legal À medida que eu fui liberando outros aí Eu fui trocando Mas esse daqui em particular, mano Eu usei ele por bastante tempo dentro do jogo Ele é muito louco mesmo Vamos lá Trocando aqui para o próximo traje, meus amigos Ó, traje do fim Olha aí, rapaz É aquele trajezinho do Spider-Man lá Um pouco diferente, na verdade Que o modelito aqui da aranha, né? Esses vermelhos aqui na parte preta também estão um pouquinho diferentes Ele tá com essa jaqueta, com esse capuzão aí Essa calça, mano Parecia uma calça meio que de militar, sei lá E essa botina ou coturno, sei lá Como vocês queiram chamar aí Complementando também esse uniforme Tá bem bacana, mano Não é ruimzinho, não Não é zoar desse uniforme, não Achei bem legal também Só essa calça mesmo que eu achei um pouco esquisito Mas faz parte, né, mano? Faz parte, vamos lá Próximo trajezinho aqui Para a gente poder conferir Esse daqui é o traje Miles Morales 2099 Esse traje também é muito foda O capuzinho aqui, bonitinho Só que assim Parece o capuz Ele tá incorporado à roupa Que já tá bem colada no corpo do Miles, assim E ficou muito foda esse detalhe Nos olhos, assim, cara Dessa luminosidade Saindo Parece que tá quente O negócio tá subindo Assim, tá muito louco Eu achei muito legal esse traje aqui Olha só Essas paradas aqui no antebraço dele Lembra muito do Batman também Esses aparatos que parecem aqui Nas mãos dele, né? Aqui onde ficam os dedos Os ossos dos dedos, assim Parece até uma espécie de corrente de energia Que tá ligando naquele negócio No punho dele ali, ó Muito legal, cara Muito foda mesmo Ó, a parte de trás aqui A aranha, como é que ela tá? Ela tá com as cores azul, branca E vermelha aqui Misturados, mano E o preto que reveste a roupa inteira Tá muito legal Vamos lá Pra próxima Ropeach aqui, galera Essa daqui Ela tem um detalhe especial Esse é o traje Into the Spider-Verse Daquela animação lá Que a gente assistiu Que é muito legal E eu preciso mostrar isso aqui pra vocês, cara Esse aqui tem um detalhe especial Que a gente precisa mostrar Que é isso daqui, ó Use esta modificação Para ir para o Spider-Verse E faça o traje equipado Imitar a estética de uma terra diferente Vamos lá Olha só que legal, cara Reparem só na movimentação do Spider Já foi revelado um vídeo aí na internet Pelo pessoal da Insoniac Mostrando esse traje aqui em funcionamento Quando ele se movimenta Tá vendo que dá uns flickings No frame, assim Fica dando umas quebradinhas nos frames, ó É da mesma forma como acontece No Into the Spider-Verse, cara E isso daqui é uma magia Né? Uma habilidade, na verdade Que quando você compra essa roupa Ela vem junto E você pode utilizar isso daqui Pra poder jogar, mano É muito legal jogar com isso daqui Enquanto tudo se move fluido Entendeu? A roupa que a gente tá utilizando aqui Ela fica dando esses flickings Entendeu? Essas carregadas de frame, assim Essas quebradas nos frames, na verdade Então é muito legal Se a gente vier aqui, ó No poder, ó E retirar ele Deixa eu trocar Pra um outro poder aqui Qualquer Aí, ó A movimentação já tá normal, ó Fluida, igual do cenário mesmo e tal Mas você jogar com aquilo ali, velho De você ir para a dimensão do Spider-Verse Vamos dizer assim como desabilidade É muito bacana, cara Vamos lá pro próximo traje Que nós temos que mostrar aqui Galera Esse daqui é o traje clássico do Miles Que a gente já viu em trailers, inclusive Do jogo e tal Que ele utiliza E... É muito legal Eu utilizei bastante esse traje também Porque eu gostei desde a primeira vez Que eu vi o trailer com ele Entendeu? Usando esse traje aqui Eu gostei bastante Ele dá mais destaque pro preto Ao invés do vermelho Que no caso do Peter Ele tem uma mistura, né De... Branco Por conta da aranha branca agora O azul O vermelho também É bem legal Esse aqui tem uma mistura mais de preto e vermelho mesmo E o branco dos olhos, né Então é muito bacana esse traje dele Vamos lá pro próximo trajezinho aqui, galera Esses trajes aqui, pessoal Vocês conseguem desbloquear de maneira convencional Somente jogando e coletando fichas Os demais aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês em vídeos separados Como vocês devem consegui-los, entendeu? Porque eles têm alguns requisitos Especiais que vocês devem cumprir aí Pra poder conseguir esses trajes Vamos lá Orgulho do Harleen Que é o próximo traje que eu tenho que mostrar pra vocês Esse daqui, mano Ele se assemelha muito a esse traje Que eu acabei de mostrar pra vocês aqui agora Só que ele tem esse detalhe dourado, velho Eu achei muito legal esse detalhe dourado do traje aqui, cara Sério Ficou muito bonito mesmo Na boa Vamos lá Próximo traje aqui Ó Esse aqui é o traje de inverno Esse aqui, cara Ele não tem muitos detalhes assim Que modificam tanto a roupa É a mesma roupa Traje tradicional mesmo Clássica do Miles Morales aqui Que a gente usa Só que a gente tem esse capuz aqui, né Vermelhinho Pra proteger do frio Essas proteções de orelha também Que servem pro frio É um traje de inverno, né Como o próprio nome já diz Aí tem o cachecolzinho aqui As proteções ali na canela e tal Bem legal também Vamos lá pro próximo traje aqui, meus amigos Traje Miles Morales 2020, cara Esse traje em particular Ele é muito legal A jaquetinha em si Eu gostei Entendeu? Cobrindo o traje mesmo Que está ali no Miles Mais coladinho e tal Agora os detalhes aqui E meio que digitais, né No peito dele E nos olhos, cara Isso deu um toque especialíssimo Pra essa skin Eu achei muito bacana O tênizinho dele ali também Diferentão e tal Muito bacana Essa é uma skin também Que eu usei durante bastante tempo Na campanha Gostei pra caramba mesmo Vamos lá pra próxima Selecionando aqui Vamos lá Traje de matéria programável Esse é outro traje lindíssimo, mano Porque quando a gente pega ele Vocês vão ver Vai ter um vídeo aí Que eu vou ensinar Como é que vocês pegam esse traje É basicamente a máscara só E quando ele coloca Ele se reveste no corpo do Miles Assim, é muito bacana, mano E esses detalhes vermelhos Luminosos, florescentes Assim, que ficam pulsando Sabe? Nos braços e nas pernas dele ali Ficam muito legais, cara Parece uma coisa meio que diamante Sabe? Então fica muito bacana Você jogando com isso assim Principalmente quando você Tá andando na cidade e tal E vê os pés e as mãos brilhando É muito bacana mesmo Vamos lá Pro próximo trajezinho aqui Meus amigos Esse traje aqui em particular É muito bacana, cara Eu vou mostrar pra vocês Como pega ainda Em vídeos futuros aí Traje soberania roxa, cara Esse traje também É outro que eu usei bastante, cara Bastante Quando eu peguei Porque é muito bonito, mano Olha isso, cara Entendeu? Esse roxo, né? Que ele tem aqui Ao invés do preto Ele tem uma pegada mais cinza Aqui dos lados também E esses detalhes em verde Os contornos da aranha em verde E tal, assim A parte de trás também Eu acho que muita gente Que conhece os quadrinhos do Miles aí Os vilões que o Miles enfrenta Vai saber logo de cara De quem que vem Esse uniforme aqui, cara Eu vou explicar melhor no vídeo Que mostra como é que consegue Esse traje aqui A respeito disso Vamos lá, galera Continuando aqui Já estamos quase finalizando Os trajezinhos Cara, esse traje aqui Do gato da mercearia É muito legal Olha o gatinho, galera Olha só É muito foda, velho E ele fica miando, bicho Ele fica miando Um detalhe interessante Com relação a esse traje, mano Olha só É aquela roupa do Miles mesmo Parece que é a padrão Que a gente tá acostumado Só que com uma jaquetinha de frio A mochila e tal E um tênizinho Quando a gente usa as teias A gente tacar as teias Deixa eu ver aqui O que você vai fazer Não, não fez Quando a gente tá mirando Em alguma coisa Que precisa de foco Para poder tacar as teias Ele sai da mochilinha E fica com as patinhas Para cima assim, cara Enquanto a gente tá tacando a teia É muito legal, velho Sem falar as finalizações também Que dá para poder fazer Junto com o gatinho Então esse uniforme aqui Cara, é muito legal Muito legal mesmo E por fim, galera Mas não menos importante Nós temos o último traje do jogo Que eu vou mostrar para vocês Em vídeo Como é que vocês conseguem também Que assim Ele é bem mais simples Que os demais Eu diria, entendeu? É o traje de treinamento Spider Parece o nome dele ali E é basicamente Uma roupa normal De um civil Com a máscara do Spider-Man Entendeu? Basicamente isso mesmo Achei tão atrativo Quanto os outros e tal Eu liberei mesmo Para poder trazer um vídeo Aqui para vocês Mostrando, né? E para poder liberar tudo também Que esse jogo É um jogo que eu pretendo platinar Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Mostrando todos os trajes Do Spider-Man Tecendo aqui as minhas opiniões Também com relação a eles Cada um aí Espero que vocês tenham curtido Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês estão ansiosos aí Pela chegada de Spider-Man Miles Morales Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Nós ficamos por aqui Um beijo, ó Gostou? Se você deu um olhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fiquem com essa vista Maravilhosa De Spider-Man Miles Morales Fui, galera! Música Legenda por Sônia Ruberti